A outra página, é pra votar a vota, mas sem essa treta aí. Amei, amei, gostei, gostei. Obrigada, obrigada. Ai, Julieta, tu é tão inteligente. Só tem cara de doida, até que a bichinha é inteligente, né? Quer levar uma copada? Eu acertei quando eu disse... Você é líder, mas não é duas, não, minha filha. Eu acertei quando sou uma mulher dessa, inteligente.